Novamente ao vivo, nós estamos tentando conexão com o Henrique Gross, com o Clone. Vamos tentar novamente. Estão preparados aí. Oi, a mesma energia que não quis o Rafa na quinta, não quero o Clone. Mas que coisa. Na quinta-feira a gente também teve problema com o Rafa entrando e saindo toda hora. Clone, você está no Wi-Fi aí? Ao ser sumido a essas vozes. Gente, que estranho. So straight. Ó, já aceitei sua solicitação. Tá aqui enfim que você conseguiu aceitar. Hello. Não, eu já tinha visto. Você tinha visto? Teve um barulho extremo aqui fora. O barulho do que? Não sei. É barulho no céu ou barulho? Não, não. Fora de casa. Por isso que eu fui aqui. O barulho, assim, o que era? Tipo um barulho, alguém, sei lá. Alguém? Alguém? Não sei, escutei tipo uma risada, daí eu olhei aqui fora. Eu também ouvi uma risada aqui. Como assim? Não tem nada. E aí? Você está sozinho? Você está sozinho? Eu preparei. Você está sozinho? Então, eu ia te mostrar. Deixa eu ver se o Wi-Fi vai chegar até lá. Não sei se a conexão vai ficar ruim, mas aqui é a minha casa. Ela está toda escura. A não ser um cômodo, que é onde está a minha noiva e meu cachorro. Eu isolei todo mundo. Ah, entendi. Está todo mundo de quarentena aí também, né? Menos eu. O Wi-Fi já está lá em cima. Aonde que você preparou para a gente fazer o jogo do Wi-Fi? Na verdade, eu não preparei. Eu queria, inclusive, que o pessoal que estivesse assistindo a live me dê as opiniões. Eu deixei ele aqui no corredor. Tá. Mostra aí para a gente também. É nesse que você vai jogar, né? Uhum. Tá. Você já jogou ele aí na sua casa? Onde, geralmente? No seu quarto? Das bonecas? Eu já joguei muito no sótão, no meu sótão. Uhum. Aqui tem muita estrala. Eu até evito... Agora eu estou no último andar de casa. Minha lanterna, ela fica fraca. Ela fica piscando. Uma hora está mais forte. A tua hora está bem escura. Mas o que eu pensei... É, o que eu pensei... Aqui onde eu estou... É o sótão. Atrás aqui, ó. Que é onde normalmente eu jogo. Tá. Você acha que o Wi-Fi fica de boa aí? Eu não gosto de jogar aqui, mas dá para jogar na frente. Joga... O que o pessoal acha? Você vê que o Cone deve jogar... Eu voto que você jogue aí na frente, para não ter problema com a Patrícia Domingues só. Para não ter problema com o Wi-Fi. Então, o que eu estou pensando em fazer... É ativar meu 3G. Meu 3G é muito bom. Então... Vai evitar de travar. Se por acaso eu me locomover para algum lugar, entendeu? Tá. Eu vou ativar o 3G e vou ver. Se por acaso eu cair, eu volto com o Wi-Fi. Tá. Vê aí. Foi? Ó, aqui tá rolando. Agora deu a... Tá meio... Oi? Tá meio escureceu agora. Sim, não. Porque eu só tô com... Tô segurando o celular e tô com a lanterna. Onde é que eu vou fazer? Eu vou tentar. Você acha melhor? Ah, não. Acho que melhorou agora. Acho que melhorou. O que eu vou fazer antes, para ficar um pouquinho claro... Eu vou... O que você acha de eu colocar umas velas aqui? Eu trouxe velas também. Pode ser. Pode ser. Coloca uma vela para mim ou para mim. Pode colocar uma para você. Vai explicando para o pessoal o que está rolando. O que eles vão fazer. Enquanto eu vou preparando aqui. O Henrique vai pegar umas... Vai pegar umas velas agora. E assim... A gente vai... Eu tô com o meu tabuleiro aqui. Só que... Na verdade... Esse tabuleiro... Eu vou voltá-lo hoje. Acho que eu vou até tirar ele. O clone... Ele foi lá no fórum. Você já viu alguma coisa aí? Deve ter uma aparição? Ou... Só o vulto. Eu vejo o vulto aqui em cima. Só o vulto. Então, se a galera da live tem vultos... Por favor, avisem a gente. Porque às vezes a gente não consegue ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar com o Wi-Fi. Porque sua voz para mim está travando. Daí eu não sei se sou eu. Se você... Tá? Tá. Beleza. Então, eu coloquei o meu Wi-Fi ali. Não vou jogar... Diretamente. Eu vou jogar junto com o... E ele vai abrir o portal da casa. E aí eu vou... Anotar aqui depois... E que o tabuleiro vai falar para a gente. Então, está todo mundo... Está pronto. O... Fala de novo para ver. Está pronto? Eu acho que a sua conexão está bem ruim, Daniel. A minha é. Eu acho que deve ser por isso que quando eu entrei na live o áudio também estava estranho. O seu. Estou no Wi-Fi, mas... Eu estou bem perto do mundo. Ele está ali, olha. Então, o meu também. Melhorou agora ou não? Sim. Fala de novo para ver. Fala. Está me ouvindo? O teu áudio está bom. Só que ele dá uns picos. Do nada ele trava, entende? Tá. Eu vou tentar falar devagar, então. Ó, o do clone está bom. O do Dani aqui está ruim. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Vamos ver outro aqui. Bom, vamos lá, então. Tá. É... Você tenta... Eu estou aqui junto com você, tá? Como se eu estivesse jogando. Você está vendo aí, no tabuleiro, vai me falando as letras e eu vou... Nossa, está travando demais a sua conexão. Não estou conseguindo te entender. O que você ouviu... As letras que saírem no tabuleiro, você me avisa. E eu anoto aqui. Tá, beleza. O que eu vou ter... Está tendo uma strala aqui, ó. Já? Em cima de mim. Aqui eu não ouvi mais nada. Eu ouvi uma risada na hora que a gente começou. Tá, eu vou ouvir até aqui. Tá, você vai ficar com a câmera apontada para o Ija assim, né? Não sei. Dá para ser daquele outro jeito, como dá para mim também. Eu acho melhor. Para mim? Eu acho melhor você ficar virando... Deixar o tabuleiro aparecendo. Tá. Tá? Vou ver o que dá para fazer aqui. Boa. O que você acha assim? Ótimo. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Minha lanterna. Estou mexendo. Beleza. Vamos lá, Clone. Faz aí como você faz a invocação que a gente... Só uma coisa. Você tem 3G? Eu tenho. Tenta ativar ele. Mas o 3G vai rapidinho. Ativei. Fala comigo de novo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. O meu está ao contrário. O meu 3G está ruim e o Wi-Fi está bom. Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Posso começar? Pode. Gente, lembrando. Essa live aqui é a primeira que eu faço em 5 anos de canal que eu tenho. Então, para você que está assistindo essa live, manda agora. Tem um iconezinho de enviar aqui embaixo aqui na live. Manda para o seu amigo. Fala assim, ó. O Daniel do Lenda Urbana. O Clone está fazendo uma coisa ao vivo, jogando o vídeo ao vivo. Então, é bem importante que vocês cresçam esse número que está aqui. Manda para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Porque o que a gente vai fazer aqui não é nada falso, pessoal. É 100% real. Então, vamos nos concentrar a princípio de tudo. Eu vou jogar Ouija. O Daniel vai anotar ali. E eu só estou... Daniel, você tem que dar uma olhada depois nos comentários. Porque eu estou um pouco longe. Eu não consigo ver os comentários. Então, se por acaso rolar alguma coisa, você vai me direcionando, tá? Ok. Beleza? Beleza. Vai lá. Estou aqui reunido nessa sessão, eu e o Henrique. E Daniel. E nós gostaríamos de saber que tem alguém do outro lado querendo uma comunicação. Mexeu algo? Não. Estrala. Eu ouvi um barulhinho. Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Passou um mosquitinho. Eu ouvi alguém falar. Eu ouvi alguém falar. Eu ouvi alguém falar. Eu ouvi uma batida aqui. Eu ouvi uma batida aqui. Vou ouvi. Eu ouvi um pouquinho. Se tiver alguém em casa... Opa. E essa batida? Opa. Do tabuleiro. Do good bye. Como assim? Do good bye. Tem alguém aqui, mas está mandando a gente embora, Daniel. Tenta de novo, tenta falar de novo, perguntar de novo, para ver o que está acontecendo de novo, entende? Não, mas tem alguém aqui. Vamos fazer uma pergunta já. Alguém tem, porque é para Deus. Bom, Henrique, não vou querer te afetar não, mas estou vendo um negócio. O lado direito, isso, lá em cima. Está vendo alguma coisa? Estou vendo, parece uma forma, mas vamos continuar. Talvez não seja nada. Não, para mim não tem nada aqui. Se o pessoal estiver vendo, dá um print, circula. Olha lá, batida aqui já. Está ouvindo? Eu não ouvi batida. Aqui está. Nossa, olha como é que... Não quero interromper o jogo, mas olha como está o clima daqui. Só hoje. Está tudo abafado. Tudo neblinado? É. Bora, vamos ficar de novo. Tem alguém que quer dizer que tem alguém que... Isso. Está me tirando do jogo. Continua? Pergunta de... Dorte e Marques, tem água atrás do clone. E uma luz. Rei de Davi, uma luz. Está vendo? Estou vendo a mesma luz que você falou. Samuca. Mano, tem água atrás do clone, velho. Não tem ideia. Mas tudo bem, vamos continuar. Se for alguma manifestação, se for alguma manifestação, vai aparecer agora. Quantos espíritos estão com a gente essa noite? Mais uma batida. Ouviu outra batida? Eu não ouvi nenhuma batida aí. Tenho. Aqui, 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 aqui. Ó, ó, ó. O que que é isso? O cavalinho mexeu. Olha lá, o cavalinho lá longe, ó. Viu? É possível que o mesmo que esteja aqui esteja aí também? Não sei, a gente precisa perguntar. Pergunta, já que não querem falar, pergunta inicial do nome da pessoa que está falando. Qual que é a inicial do seu nome? Foi para alguma letra? Foi para o E. E? Espera aí, tá. Inicial, letra E. Beleza. Notei. Pergunta, pergunta, ela fala pra você. Pergunta, você está aqui comigo, ele ou ela? O espírito está falando comigo? É um espírito feminino? É uma mulher? É uma mulher? Beleza. Deu sim. Mulher. Beleza. Agora, a pergunta é a seguinte, pergunta se ela está aqui com você ou aqui comigo. Pergunta primeiro, se ela está aí com você. Você viu? Ouvi. Ouvi. Agora eu ouvi. Ouvi. O espírito que está falando comigo no Ouija está aqui na minha casa? Ou na casa do Daniel? Na minha casa? Está na sua, mano? Está na minha? Segundo o tabuleiro, está na sua. Espera aí. Caso tem alguém aqui, consegue se manifestar? Eu estou ouvindo o barulho aí, Henrique. Eu estou ouvindo, mas eu estou ignorando só. Eu estou ouvindo o barulho? Parece que está se aproximando de você. Eu vou pedir de novo. Caso tem alguém por perto, por favor, manifeste-se agora aqui na minha casa. Onde está, com algum ruído, com alguma coisa? GF 2020, é a Emily. Emily? Que Emily? Não sei. Ah! Espera, espera. Ó, 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 ó. Está ouvindo? Está tocando? Espera aí. Tocou. Então está aqui. E quem que está aqui em casa? Porque tem alguém fazendo batida aqui. Pergunta aí. Pergunta aí. Para de tocar. Eu acho que... Eu vou perguntar sobre o que está aí. Foi você que tocou a caixinha... O que que é isso? O que que fica girando? Que tocou agora? É uma caixinha de música. Foi você que tocou a caixinha de música? Batida. Vem de novo? Deu, aí. Deu para o sim. Aí, ó. Mexeu aqui. Então está aqui, Clonin. E tem outra pessoa aqui também, mano. Ó. Gente, então pergunta quantos estão aí. Teve batida, eu vi. Clone, pergunta se eles estão mexendo no meu quadro. Clone, pergunta se eles estão mexendo em alguma coisa. Pergunta se eles estão se mexendo. Se você é tão forte assim, faça uma manifestação maior na casa do Daniel. Está ouvindo batida? Você está ouvindo batida? Aqui também está. Está batendo aqui e aí? Está. Aqui do lado. Aqui do meu lado. Esse lado aqui, ó. O que foi isso? Eu ouvi uma voz. Tem alguém aqui? Bateu de novo. Caso tenha alguém nesta casa. Mova algum. Aí, 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 aí. Você não acredita, Daniel. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, está mexendo o quadro. Tem um quadro no chão aqui, ó. Também. Olha aqui. Como está mexendo? Então eles estão mexendo... Tem um quadro florido. Tem um quadro florido aqui em casa. Oi, minha lanterna. Clone, não deixa o tabuleiro lá. Ó. Clone. Henrique. Eu estou voltando. O que aconteceu? O que aconteceu no... Clone, tem alguém do lado ali, ó. Clone, vira para lá. Tem alguém do lado ali. O meu? Não, não é. No seu lado aí. Vira para o lado do tabuleiro. Não, para o outro lado. Parece que eu vi alguma sombra ali. Não, agora não tem nada. Eu juro que eu vi uma sombra aí. Olha eu apontando para a sua casa, para a minha casa, como se fosse a sua. Você viu? Não, mas eu acho que tem... Está vindo do sol. A minha lanterna toda hora... Ó, ouviu? Continua, Noígia? Daniel? Eu não estou te ouvindo. Eu parei de te ouvir. Daniel? Se você está me ouvindo, mexe a câmera para cima. Cara, eu não estou te ouvindo. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Vendo e ouvindo? Henrique, está por aí? Henrique? Oi, o que aconteceu? Não sei. Na hora que você comprou... Você viu que o meu quadro caiu aqui? Então, aqui o meu estava tendo uma batida só. Não chegou a cair. Na hora que bateu no seu quadro, o meu caiu. E aí a live pausou do nada. A minha também. Vai querer continuar? Bora. Vamos tentar, porque se... Vamos tentar, porque se... Já acabei de chegar, pessoal. A live tinha caído. Eu não sei o que aconteceu muito bem. Mas vamos voltar a jogar. Vamos. Ó, o pessoal está falando. Voltou e não está mais pausado. Ah, não. Não está. Agora está funcionando. Ó, bem na hora que meu quadro caiu. Foi bem na hora que fez barulho aí no teu, certo? Aham. Bom, bora lá, então. E eu parei de te ouvir um tempo também. Bom, a gente tinha... Você tinha pedido o nome. Só deu a letra E. Só que é para uma mulher, certo? Aham. Beleza. Vamos perguntar se tem mais alguém aí. Quem que está junto com a minha... Era uma mulher, né? É, uma mulher. O que você acha de deixar para o pessoal perguntar? A gente nunca... Pelo menos eu nunca fiz isso. Pode ser. Mas só pergunta só para saber aonde que ela está. Onde que ela está na minha casa ou na... Ela disse que está nas duas, né? Ela respondeu que está nas suas. Só que tem alguém aqui fazendo batida também. Tá. Então pergunta... Pergunta se ela está na minha casa. Foi ela que derrubou o quadro. Voltou a travar. Está na sua casa. E quem foi derrubou o quadro? Foi ela que derrubou o quadro. O espírito que está se comunicando através do tabuleiro Ouija. Foi você que derrubou... O que é isso, Henrique? Está ouvindo? Estou ouvindo, mas o que é isso? A caixa d'água, velho. Vai lá. É normal acontecer isso? É normal quando tem... É normal quando tem alguém ligando... Ligando alguma torneira. Mas só está eu e a Carol está no quarto... De jogos que nem tem... Nem tem torneira, nem tem nada. Estranho. Olá? O Daniel estava na sua frente. Na minha frente. Eu vou fechar isso, Daniel. Estou ficando com medo. Fecha, fecha. Só que toma cuidado. Houve uma batida. Foi você? Eu fechei a porta. O que foi que você perguntou? O que foi que você perguntou? Se foi a mulher que derrubou o quadro. Só que não deu tempo de responder porque aconteceu isso aqui em casa. Pergunta de novo, então. O espírito que está se comunicando através do tabuleiro Ouija. Você foi quem derrubou o quadro na casa do Daniel? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi em círculo e foi para o sim. Foi para o sim? Foi. Ele rodou em círculos e foi para o sim. Deixa eu anotar aqui. Espera aí. Cara, e não para. Não para o barulho. A caixa. Então, sim. Foi ela que derrubou o quadro, né? Parou. Parou. Foi. Foi sim. Foi ela que derrubou. Você ouviu uma voz? Ouvi, mas foi de onde? Foi daí? Foi. Foi. Tem alguma coisa na parede, Nhi? Volta ali. Espera aí. Onde? Gente, eu ouvi uma coisa aqui. Eu ouvi uma voz aqui. Olá? Eu ouvi uma batida aí, Cone. Não, aqui está dando, mas está dando do lado de lá, no quadro. Eu ouvi uma batida. Roberto dizendo... Ó, alguém falando aí, ou é o eco da minha voz? Você ouviu uma voz? O que foi isso? Eu ouvi. Você ouviu agora? Foi aqui. O que foi isso, Daniel? Ó. Olá? Tem alguém aqui? Alguém falou, você ouviu? Ouvi. Parece que é eco da minha voz. Bom, vamos continuar, então. Mas eu ouvi, como se fosse assim, oi, sabe? Você ouviu ou não? Eu ouvi, eu ouvi. Na hora que você estava fumando na cama, né? Pior que tem, olha. Não parece pegada isso aqui? Não foi seu gato? É, pode ser. Ele está aqui. Foi você, Trevor? Bom, vamos lá, então. O que você acha de liberar uma pergunta para uma pessoa perguntar? Pode ser, pode ser. Façam perguntas nos comentários aqui para eu fazer no Ouija, pessoal. Só dar uma olhada, Daniel, porque eu estou um pouquinho meio longe e eu não consigo ver. Tá, vou dar uma olhada. É, o que é o UFC? A triclone com reflexo grande. Não tem nada aqui, cara. Diz, Mitch. Agora acredito, não é mentira. Ele balançou a cadeira do meu quarto. Gustavinho, tinha alguém na cama. A minha história, pergunta a idade dela. Pergunta a idade. Tá. Espírito que está se comunicando comigo através do tabuleiro Ouija. Qual a sua idade? É uma mulher, né? É uma mulher, né? Doze. É uma criança. Uma adolescente. Doze. Doze, mas... Doze. Pergunta a idade. Da que está aqui. Qual a idade do espírito da mulher que está na casa do Daniel? Quatro. Quatro, um. Quarenta e um? Então, tem uma de doze na sua casa e uma de quarenta e um na minha. Será que é... Eu ouvi alguma coisa? Também ouvi. Você ouviu? Ouvi. Mas, para mim, era o meu eco de voz, não é? Não, foi barulho de criança, Daniel. Carol Gacha, pergunta se ela está na boneca. Pergunta se ela está na minha boneca. Olha aqui. Nossa senhora, velho. Olha aqui. Quem está aqui do meu lado? Ela andou, não andou? Andou, andou. Ela estava na cama. Eu ouvi voz aqui, gente. Henrique, foi na hora que você falou doze. Pergunta aí para mim se a criança de doze anos está nela, por favor. A criança de doze anos está na boneca na casa do Daniel? Sim. Então, está aqui, Tony. A de doze está aí e a de quarenta e um está aqui? Então, a de doze está aí e a de quarenta e um está aqui. Não, é ao contrário. A de doze está aí. A de doze... A cadeira, a cadeira, a cadeira. A criança está com você, mano. A criança está comigo? A criança está com você. E a de quarenta e um está aqui. Então, tá. Pergunta o nome dela, por favor. A de quarenta e um está aqui. De qual? Da criança ou da mulher? Da criança. Qual o nome da criança que está na casa do Daniel? Pede a primeira letra. E? E? Ah, a letra é E. A letra é que apareceu o primeiro. I? E I? L? I? Espera aí, espera aí. E? Calma. Deu Emília. E... Emília? Deu Emília aqui. Emília. 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 Mas teve Y? Não. Gabi Guedes, Emily. Nicole Schmeier. Emília. 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 Do que que é ser? Semana passada, eu fiz uma live. Nossa, que susto, velho. O que foi? Não, essa boneca, eu tomei um susto quando você virou. Não, então, na hora que você falou 12, que eu virei para o lado, ela estava mais próxima. Só que semana passada eu fiz uma live e apareceu o nome Emília aqui em casa. O pessoal ouviu o nome Emília. Aham. Mas posso se tratar de uma criança de 12 anos. Será que ela não sabe escrever e deu Emília? Não sei. Pergunta... Pergunta como ela morreu, Clônica. Como você morreu? Tá falando aqui. Você tá ouvindo? O que é isso? Olá? Olá, tem alguém aqui? Caraca, como assim, velho? Tá escrevendo, tá escrevendo. O que que tá escrevendo? B-A N O quê? Fala a letra de novo. Deu banheiro. Deu banheiro. Deu banheiro. Banheiro. Escreveu banheiro. Tem banheiro? Será que é pra ir no banheiro? Vai, ó. Mas acabou de fechar a porta, pô. Não, eu já abri, já. Deu banheiro. Eu nem escrevi. Deu direto aqui. Do nada, ela sentou. Caraca, como assim, velho? Tá tentando me segurar aqui, Clônica. Calma, calma, calma. Aonde que é seu banheiro? Onde que é seu banheiro? Gente. A boneca caiu. A cadeira, a cadeira. Sai daí, mano. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Pediram pra eu ir no banheiro? Assim que bateu a porta, escreveu banheiro. Olá? Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tá ouvindo a boneca? O que que é isso? Baixei o som. Baixei o som. Baixei o som. Parou. Caso tenha alguém por perto, por favor, manifeste-se com algum ruído, alguma coisa. Caso tenha alguém por perto, por favor, manifeste-se com algum ruído. Bateu aqui. Bateu aqui. Bateu aí. Bateu aqui. A caixinha. A caixinha, a caixinha. Tá ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tô. Clônio, é o seguinte. Você acha que eu vou lá no banheiro ver o que que tem lá? O que eles pediram? Pode ser? Vai. Calma. Deixa eu me acalmar. Vai lá, vai lá, vai logo. Vai lá. Calma. 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 É que eu tô nervoso. É que, meu, nunca aconteceu isso de bater porta tudo de uma vez, sabe? Calma, eu vou lá. Caso tenha alguém por perto, por favor, manifeste-se. Samara Dias, parece barulho de bolinha quicando no chão. Eu também ouvi. Cuidado, mano. Não, Clônio, mas às vezes eles me chamam aqui, eles falaram banheiro aí, só pra me chamarem aqui pra alguma coisa acontecer no quarto, entende? Parece que eu vi um quadro caindo. Não, não tá tudo bem. Você quer que eu continue aqui? A voz, a voz, a voz. O que foi isso? Cara, eu não sei. Ela mexeu, velho. Ela não simplesmente mexeu, ela saiu de lá. Quem tá aqui? Ela tava sentada. Ela tava sentada, é verdade. Olá? Cônio, a gente precisa continuar. Cônio, eu preciso saber quem que tá aqui, por favor. Pergunta, por favor. Falou do meu lado. Oi? Oi? Vamos continuar, foca. Volta pro coisa e vamos continuar. Por favor, pergunta pra mim. Quem que tá aqui? Ela falou Emília, né? Agora pergunta o nome da mãe, por favor. Pergunta o nome da mãe, por favor. Emília? Qual o nome da sua mãe? Emília? Pergunta a Emília. Usa a Emília. Usa o nome Emília. Emília? Ó. Falou aqui, falou aqui. Falou. Emília? Emília, é você que tá, por favor. O que que é isso? Não sei. Não sei. Gente, eu abaixei o som inteiro. Olá? Pergunta, por favor. Pergunta, por favor. Verdade, mano. A vela apagou, mano. A vela apagou aqui. Eu não vi. A minha vela apagou. A sua apagou? Apagou essa aqui, ó. Se a outra vela apagar... Calma. Mano, olha aqui. Tá tendo batida. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. No mesmo lugar, lá. Cone, cuidado. Só não entra lá. Aí não tem perigo entrar ninguém. Não, aqui é fechado. Será que eu entro? Claro. Quer dizer, perfeito. Toma cuidado, mas eu acho que entra. 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 Tem água aí? Nada, mano. Eu ouvi batida aqui. Vamos voltar pro jogo. Embaixo. O que que foi? Clone? Bateu. Ai, caralho. O que foi? Bateu esse aqui, velho? Bateu? Mas você tá dentro ou você tá fora? Não, eu tô dentro, né? Você ficou preso? Tenta sair. Deu. Nossa, você viu que bateu esse aqui, velho? É como se alguém tivesse... É como se alguém tivesse... Henrique. Olha a boneca. Olha a boneca. Ela tá curvada? Ela tá encurvando pra trás. Ouviu? Ouviu? Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Piscou, piscou aqui, piscou. Agora eu ouvi. Piscou aí? A minha lanterna, ela tem fases. Mas ela pisca. Tipo, se eu clicar aqui, ela fica piscando. Mas ela... Ela falou estrada. Eu ouvi. Eu ouvi perfeitamente. Ela falou estrada. Estrada. Ela falou estrada. Olha como ela tá. Ela tá torta, né? Olha. Aqui. Gente, o olho dela. Tá vendo o olho dela aqui? Tô. Parece que ela tá olhando pra cá. Vamos continuar? Me concentrar. Qual que é a pergunta? A gente tinha... Era pra perguntar se a mãe dela tava aqui. Não respondeu. Não deu em nada. Ela ficou parada. Não respondeu. Ok. Pergunta, então, se ela tá usando a minha boneca. Emily. Clone. Clone, tem um negócio atrás de você. Onde? Atrás de você. Olha. O pessoal tá vendo? É tipo uma... É tipo um... Gente. É tipo uma chama azul acima do você. Aí desse lado mesmo. Foi refleto. Tá falando? Hã? Tá falando? Quem? A boneca aí. Vamos ouvir. Giferola. Alguém na sua cama. Não, gente. É o Fofão. É o Fofão. Mas o que eu tô vendo agora? Tem alguma coisa aqui, né? É. Aí tá vendo aí? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é reflexo. Eu acho que é reflexo. É. Ó. É reflexo. Não é? Aqui na minha mão. Tá. Eu ouvi alguém falar aqui. Pergunta se a mãe dela... Pergunta se a mãe da Emily tá aqui. Emily. Sua mãe está na casa do Daniel? Daniel? Ouviu? Assim que você terminou de perguntar, alguém falou. Pergunta de novo. Pergunta de novo. Pergunta de novo. Isso aqui não? Não. Mas eu acho que a Emily tá aí. Pergunta se ela tá aqui. Emily, você está na casa do Daniel? Calma, eu tropecei aqui. Sim. Emily. Encheu? 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 Encheu o braço? Emily? Tem alguma Emily aqui? Tá muito quente aqui. Tem alguma Emily aqui? Caiu no meu pé. Como assim, velho? Pergunta de onde ela tá. Pergunta de onde ela tá. Pergunta em qual local da casa ela tá. Aí, não. Agora foi eu que derrubei. Pergunta de onde ela tá. Emily. Aonde você está na casa do Daniel? Aonde você está na casa do Daniel? Armário. Armário. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eu não sei. Deu armário aqui. Então, ela tá aqui. Emily. Emily. Ela disse oi pelo tabuleiro Ouija, mano. Ela disse oi aqui. Emily. Mano, ela disse oi aqui, velho. Calma. Eu vou ficar gravando. Ouviu? O que que foi isso? Uma risada. Mano, tem alguém na porta. Tem alguém na porta, não? Sumiu. Sumiu. Tinha alguém na porta? Tinha alguém na porta. Você não viu? Não vi. Caso tenha alguém por perto, por favor, manifeste-se agora. Caso tenha alguém por perto, por favor, manifeste-se. Cone, alguém falou assim, ó. Raíssa, a gente. Alguém falou assim. Ela morreu atropelada e caiu para mostrar o tratamento. Pergunta se ela morreu atropelada. Tá. Eu pergunto como a Emily morreu ou como a mãe dela morreu? Você. Pergunta. Emily, você morreu atropelada? Emily. Ou Emília. Você morreu atropelada? Sim. Sim. Pergunta. Ok. Caramba, mano. Pergunta da mãe dela Calma, tá escrevendo A J O B A Ajuda Ajuda Ela tá pedindo ajuda Ela tá pedindo ajuda Pergunta assim, a ajuda é pra você? Emily, a ajuda é pra você? Não Será que é pra mãe dela? Pergunta se a ajuda é pra mãe dela Emily, a ajuda Vou filmar o guarda-roupa enquanto você pergunta Emily, a ajuda é pra sua mãe Tá Emily, a ajuda é pra sua mãe? O que foi? Bate Eu tô vendo alguém do seu lado ali, ó Do outro lado Do outro lado da luz Do outro lado da luz Você não tá vendo? Direito? Aqui? Não, no outro lado O que foi isso? Bateu, mano O que aconteceu? Bateu o que? Aonde você tá vendo? Aonde você tá vendo? Não, eu não sei se era Eu vi alguma coisa Caramba, a porta Eu deixei a porta assim? Não, você deixou fechada Mano, eu vou fechar de novo isso aqui Fecha Eu deixei fechado, né gente? Deixou fechado O que é isso? Tem alguém correndo aí, Flônio Flônio, tem alguma coisa caindo aí, Flônio Tá caindo? Você não tá ouvindo? Eu tô ouvindo Eu não vou descer não, mano Pergunta se é a mãe dela que tá aí Tá tendo batida aqui Eu acendi a luz Eu não tive como Você não ouviu isso? Bateu aqui Henrique Henrique, eu acho melhor a gente encerrar Henrique, a gente não tá dando conta da situação Eu vou encerrar Calma Uma pergunta que não tá aí Não, 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 Daniel Não vamos mais perguntar, mano É perigoso Eu sei, cara, mas A gente tá perdendo o controle da situação O que que tava batendo aí? Cara Parece que foi uma bolinha que caiu daqui, mano Flônio, faz o seguinte, então Leva Leva o tabuleiro pro Goodbye Que você não levou Por favor E isso? Eu tô tentando achar o barulho Eu vou acender a luz Eu vou acender a luz Eu tô com muito medo Você tem campainha? Não Não, não tenho campainha Cadê? O que que caiu? Cone, você abriu alguma coisa? Cone, volta lá e fecha, por favor Cone Enrique 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 Fecha agora o tabuleiro Fecha agora o tabuleiro Olha aqui, ó A minha cruz sumiu Cone, encerra agora A minha cruz saiu Terra Volta lá, por favor Eu não vou acender essas velas de novo Tá aqui o tabuleiro Eu não vou acender de novo Vai, porque a minha cruz saiu Olha lá Aí, eu tô com barulho aqui O que que é isso? Você tá ouvindo barulho? Tô Cara, encerra, por favor Encerra Muito obrigado pela conversa Mas Voltamos uma outra hora Eu peço o Goodbye Minha cruz foi quebrada Cone, encerra Godivar Meu céu, olha aqui A minha cruz Foi jogada Caiu aqui no chão Deu, Godivar Deu Eu vou tirar isso daqui E eu vou deixar no sótão, Daniel Não vou trazer pro meu quarto, não Cara, você Desculpa Mas assim Eu acho que você Eu vou deixar no meu sótão Eu não vou Eu não vou colocar isso no quarto Ela levantou Hã? Ela tá falando Ela tá falando? Ela levantou Ela levantou Henrique Chama o seu nome Henrique Ela chamou teu nome Cara, a gente vai ter que fazer outro oi de outro dia, cara Porque agora não dá Não dá Eu já pedi o Goodbye A gente seguiu o jogo Não dá mais pra voltar Deixei o oi de novo Não solta mesmo Cara, ela acabou de falar teu nome Vamos encerrar? Vamos Cara, eu não sei o que você Eu tô figante, mano Eu tô figante Cara, ela acabou de falar seu nome Ela acabou de falar seu nome A gente volta Vamos marcar depois pra jogar esse, velho Não dá mais Eu tô muito afligante, mano Não tá aguentando mais, mano Olha ali, ó A bolinha pulou daqui, mano A bolinha pulou Da Sinu Que foi lá pra baixo, velho Cara, eu vou Eu vou Henrique, obrigado Eu vou ter que encerrar, tá? Tá Tem que encerrar, tá? Obrigado Por ter participado hoje comigo E assim, cara Que protege aí, por favor Porque eu não sei Você ouviu também? Tá sangrando? Tá sangrando o seu nariz? Ela falou sangue Por aqui Como assim, velho? Quando eu vou encerrar, tá? Tá Tá chamando meu nome Eu tô ouvindo O que que você quer comigo? Calma, Daniel Calma 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 Meu nariz nunca sangra Mas pode ter acontecido alguma coisa Que eu batia Que eu não Encerra, Daniel Encerra, mano Pela segurança, mano Olha Encerra Encerra, mano Não Já encerrou, mas Chamaram meu nome Henrique Obrigado, mas Eu vou ter que encerrar, cara Eu não sei o que tá acontecendo Olha Liga as luzes Liga as luzes Encerra Acaba 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 Vai ter que fazer outra É sério Vamos Vamos fazer Cara, meu nariz sangrou A gente vai ter que fazer outra Nunca aconteceu isso Caramba, mano Henrique Obrigado Obrigado Não sei se eu agradeço não O seu nariz sangrando Cara, ó É o seguinte É Todo mundo que assistiu E que Viu coisas na live Ela tá me chamando Eu tô ouvindo 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 também Eu tô ouvindo Gente, é só minha cabeça Aí, ó Tá rindo Que porra é isso, velho? Eu vou ter que encerrar Que eu não sei o que tem Essa boneca Ó, gente Ó, é o seguinte Eu anotei aqui Depois a gente vai tentar Cobrir o que que tem O que que tem aqui Nessa Nessa Nesses papéis Que eu Que eu anotei Tá? Mas assim Obrigado a todos Que participaram Eu vou lavar meu nariz Eu não sei o que acontece Vamos marcar outra, mano A gente marca outra A gente vai precisar Marcar outra Porque eu não sei Olha aqui Nossa, você tá sangrando demais, velho Não é melhor você ir no médico Pra você ver o que aconteceu? Eu não sei Parece que agora parou um pouco Mas foi na hora que você encerrou Que sangrou Gente, ó O tabuleiro já tá no solto Então eu nem vou mais tocar nele agora, não O pessoal que assistiu Caso veja algo em casa Por favor Avisa a gente Tá? E manda embora Não fique Se você viu alguma coisa nessa live Printa e marca Eu e o clone Lembra Urbana TV E clone E aí a gente vai repostar O que vocês viram Eu vou repostar Se o clone quiser Eu reposto Mas Henrique Valeu aí Eu vou repostar Vamos marcar de novo Uma outra Não sei Quem sabe a gente consiga Descobrir mais coisas E ver se vai no hospital Não sei Se cuida, mano Gente Olha isso, cara Beleza, Henrique Valeu Obrigado, viu? Valeu Obrigado Abraço Tá Falando Gente, eu não sei o que é isso Gente, obrigado Eu vou ter que encerrar, ok? Olha Eu vou ter que encerrar, ok? Ok Obrigado, gente Até a próxima Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente